Tá rolando. Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Bom, fim de semana, cês estão ligados, tem um joguinho aí, Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Allianz Parque, né, um jogo que pra muitos é uma final, pra mim não, mas é um jogo sem dúvida muito importante que pode significar muita coisa pras duas equipes dentro do campeonato. O que vai acontecer se o Palmeiras vai ganhar, se o Flamengo vai ganhar, se vai terminar empatado, a gente só vai descobrir mesmo no domingo, eu acho que tá tudo aberto, né, os três placares são perfeitamente possíveis, eu estranharia uma goleada pra qualquer um dos lados, mas enfim, derrota, vitória, empate, acho que pra ambos os lados é um placar normal. Agora, o que eu tenho certeza absoluta é de que vai ser uma festa da porra no Allianz Parque, desculpa o palavreado, mas é que tem coisa que é isso mesmo, não tem como mudar, vai ser uma festa da porra lá no Allianz, casa cheia e o espírito de rivalidade aflorado, né, pelos últimos jogos, por tudo que tem significado esse confronto Palmeiras e Flamengo, e existem rumores de que a Mancha Verde vai preparar um mosaico especial aí pra zoar o Flamengo, principalmente pela conquista, né, da Libertadores, e isso é algo que, assim, o Flamengo pode vencer o Palmeiras no Allianz, pode acontecer uma série de coisas, mas dia 27 do 11, esse tá marcado na história e não tem o que fazer pra essa ferida parar de sangrar, o flamenguista vai precisar torcer pra chegar na final dessa Libertadores, pra que o Palmeiras chegue na final dessa Libertadores também, pra eles tentarem dar o troco, mas até que esse dia chegue, o Palmeiras venceu uma Libertadores em cima do Flamengo, e Libertadores, eu sou tri, como a TV Alviverde vai atrás aqui das informações, eu vou mostrar pra vocês a suposta, na verdade, a suposta não, a projeção desse suposto mosaico que deve estar lá no Allianz Parque nesse domingo, a partir aí das 4 da tarde, né, inclusive fazia tempo que o Palmeiras jogava domingo às 4, saudade desse horário, que é o horário gostosinho do futebol, vamos lá, se liga, ó, segundo Fontes aí, eu recebi esse, essa projeção aqui, o mosaico talvez seja isso, né, no gol norte ali, tem os dois manchas, eu acho que ali é uma alusão ao vento, né, parece que os dois manchas estão soprando ali, né, que, pra quem não sabe, tá, a torcida do Flamengo e o Montevideo era a grande maioria, muito maior do que a torcida do Palmeiras, mas a torcida do Palmeiras fez muito mais barulho e cantou muito mais e aí acreditaram ao vento, né, que tava muito vento e o vento tava levando o canto da torcida do Flamengo pra fora do estádio, né, então tá aí a alusão ao vento, né, nos manchas soprando, os três títulos da Libertadores no centro, a coroa acima ali do emblema do Palmeiras e o I, Libertadores Eu Sou Tri, a música que vai ser uma delícia de cantar, né, desde aquele título já é uma música muito gostosa de cantar, mas diante do Flamengo vai ficar mais gostosa ainda. Bom, rapaziada, a gente vai falar bastante sobre esse jogo ainda, zoeiras à parte, o Flamengo é um adversário muito complicado e vai ser, sem dúvida, um jogo muito tenso por tudo que ele representa e por ser nessa altura do campeonato, né, ainda é um início do segundo turno, o Palmeiras tá uma vantagem muito grande, essa vantagem pode crescer ainda mais como ela pode diminuir ou ficar na mesma, né, que aí acho que é um bom resultado também. Enfim, quero saber a sua opinião aí sobre esse mosaico, deixa aqui nos comentários, me conta inclusive se você vai conseguir ir nesse jogo, né, se você é daqui de São Paulo, se você é de algum lugar de fora e tá vindo só pra esse jogo, foi um jogo difícil pra caramba pra conseguir ingresso, mais um, né, mais uma polêmica aí do Avante, né, que tá cada vez menos atrativo, a Leila tem dado aí algumas entrevistas falando sobre uma série de coisas, sobre uma série de promessas, a promessa de crescer o Avante era uma das frentes da gestão dela, o número tá até crescendo, mas o serviço não tá melhorando, a gente vai falar disso também nas próximas lives. Tamo junto, um abraço e até breve!